Bom, a Alix Superágua é uma empresa que desenvolve tecnologias para tratamento de água para diversas finalidades, sobretudo água para consumo humano. E nós temos nos desafiado, durante toda a existência da empresa, a desenvolver inovação. Nós já temos vários produtos de inovação e aí surge o Tecnova, acho que num momento muito importante da economia nacional, onde as empresas têm dificuldade, sobretudo, de investir em novidade, em novas tecnologias. E aí, para a nossa felicidade, surge essa possibilidade de desenvolver um produto que já era de nosso anseio, mas por dificuldade financeira esse projeto não evoluía. É um projeto também na área de tratamento de água, porém com uma finalidade mais complexa, ela vai tratar a água de superficial, de rios, lagos. Aliás, esse é um desafio da Defesa Civil, ela nos pedia um produto para tratar a água em situações de emergência, a exemplo de enchentes, onde existe água, mas não existe água para consumo humano. Então, o Tecnova nos oportuniza isso, desenvolvemos o produto, já está funcionando. E certamente ele vai ampliar o nosso portfólio, amplia o nosso portfólio de produtos, amplia, obviamente, o mercado, porque este era o mercado que nós ainda não atendíamos. Então, é um momento muito interessante para a empresa. A Alix é super água, atende todo o mercado nacional, nós tratamos em todo o mercado nacional, e alguns países da América Latina já. E nossa pretensão é ampliar isso para a América Central, África do Sul, e, obviamente, ainda atender os países que a gente já tem relacionamento comercial. É uma nova página, não é uma nova história, mas é uma página além, porque é realmente difícil você tratar a água nas condições que nós pretendemos que a máquina atue. Você pegar uma água de rio ou mesmo de enchente, no caso de uma enchente, e potabilizar essa água em fração de minutos é um desafio bem grande, e a gente conseguiu fazer isso. Então, somos muito gratos ao Tecnova por isso. Esse projeto continuaria numa gaveta, com muita vontade da nossa parte em desenvolvê-lo, porém, aguardando um momento mais propício, em termos econômicos, que não é esse o momento, e se não fosse o Tecnova, certamente esse produto não estaria agora fazendo parte brevemente do nosso portfólio.